Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha. Após a chegada de Lionel Messi no Paris Saint-Germain, muitas pessoas estão se perguntando, quem será que vai bater os pênaltis da equipe, Neymar ou Lionel Messi? Quem assistiu a última partida do Paris Saint-Germain na ânsia de ver Neymar e Lionel Messi atuando juntos novamente pela primeira vez, depois de mais de 4 anos, ficou só na vontade. Na vitória do Clube Paris Saint-Germain no domingo dia 29, o brasileiro foi escalado como titular e saiu aos 21 do segundo tempo para a entrada de Lionel Messi. Mas isso, claro, aconteceu porque a temporada está começando agora e os dois ainda não estão 100% fisicamente. Mas e aí, quando Neymar e Lionel Messi estiverem atuando juntos, os dois começarem de titular e tiver um pênalti ou uma falta na partida, quem irá cobrar? Messi ou Neymar? Essa é a dúvida que alguns torcedores estão. Maurício Pochettino ainda não falou publicamente quem será o batedor oficial da equipe com a chegada de Lionel Messi. Até a temporada passada era o Neymar Juno. O PS já teve problemas em relação ao batedor oficial da equipe na época de Cavana e Neymar, eles brigavam bastante, mas depois se resolveram. Mas Messi e Neymar têm uma amizade muito boa, uma amizade de um bom tempo e isso vai ser resolvido de uma forma fácil. Tudo indica que terá um rodízio na equipe entre os batedores, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar Juno. Mas os mais que vão cobrar serão Messi e Neymar. Mas se for considerar os números, Neymar seria escolhido o batedor oficial de pênaltis do Paris Saint-Germain. Da temporada 2017 para cá, ele tem 90,9% de aproveitamento. Sérgio Ramos tem 90%, o Mauricardi tem 87,5%, o Kylian Mbappé tem 81,3% e o Lionel Messi, agora recém-chegado no Paris Saint-Germain, tem 74,3% de aceito. Então, o Paris Saint-Germain tem excelentes batedores de pênaltis, mas claro, a disputa ficará entre Neymar, Mbappé e Lionel Messi. Mas os mais que irão cobrar pênaltis serão Messi e Neymar Juno. E se algum jogo do PSG tiver alguma disputa de pênaltis, eu acho que o clube vai ter vantagem sobre os adversários, porque tem excelentes cobradores de pênaltis. Esse foi o vídeo, tia, valeu, falou, fui!